Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como customizar uma calça. A gente vai nas lojas agora e essas calças lascadas com buraco são caríssimas. O que é que você pode fazer? Pega uma calça, o que você gosta, o que você não goste, e rasga ela. E eu vou ensinar como rasgar pra ficar bem bacana. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de uma lâmina, uma lixa dessas de pé, eu tenho essa de metal, mas se você não tiver de metal pode ser aquela lixa comum. Eu gosto de usar pedra pume, mas isso não é assim altamente necessário, eu gosto de usar pra dar um acabamento. E uma base qualquer, uma base firme pra você colocar dentro da perna, pra você não estragar a parte de trás, tá? Então, eu agora vou mostrar pra vocês, na prática, como é que faz e como fica super linda depois. Vou ensinar, então, como você faz. Eu coloco qualquer superfície mais dura aqui embaixo, escolho o lugar, dobro assim, ó. Aí eu venho com uma gilete e desgasto. Desgasto toda a área que eu quero. Essa calça que eu tô fazendo, ela é de lycra. Quando ela não é com lycra, ela dá um efeito melhor ainda. Bem, já desgastei um pouco, aí eu venho com a lyxa, ó. Desgastei um pouco, ó. Desgastei um pouco, ó. E aí, eu vou fazendo em todos os lugares, olha, que eu já fiz aqui, ó. Depois que eu faço tudo, eu gosto de dar uma passadinha com essa pedra, ó. Olha, olha como fica bacana, ó. Fiz nas duas pernas. Vou vestir pra vocês verem como fica, tá? Ó. Olha como ficou legal, era uma calça que eu nem usava e adorei o resultado. Ficou moderninha, bonitinha, ó. Espero que você tenha gostado da dica, você pode fazer isso com short, com saia, qualquer material jeans, fica muito bacana. E se for sem lycra, o resultado ainda é muito melhor do que com lycra, mas dá pra fazer nos dois. E você pode estragar mais, você pode estragar menos. E com certeza você vai pegar alguma calça jeans sua que tá aí abandonada e deixar ela muito descolada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em curtir. Divulgue nas suas redes sociais. Um beijo grande e tchau!